E é isso aí pessoal, bora de unboxing aqui no canal, dessa vez eu comprei o projetor HY300 da Shopee Pessoal, paguei somente 250 reais, demorou aí uns 3 ou 4 dias pra chegar E tá aqui a caixa pessoal, tá um pouco amassada, tá um pouco surrada Mas vamos abrir aqui e ver como está o projetor Vamos lá, vamos tirar aqui essa caixinha aqui do lado A caixinha do lado, vamos ver o que vem aqui dentro dessa caixa E tá aqui pessoal, tá aqui o controle, o controle simples, um controle bonito até Muito bacana E aqui do lado o cabo de energia, gente, tá aí Esse é o cabo de energia E aqui do lado temos aqui o manual do projetor totalmente em inglês E aqui dentro da caixinha não tem praticamente nada, não veio mais nada Agora vamos tirar o projetor aqui da caixa, vamos lá E tá aí pessoal, esse aqui não é o Magic Cube, né? Digamos o original, né? Que vem o nome aqui, ó Do lado, o Magic Cube, mas esse aqui eu acredito que seja uma cópia, né? Um genérico Mas tá aí, bem bacana A construção dele é bem bonito, né? Vocês estão vendo aí a lente, né? Eu comprei na categoria aleatório, né? Aí tinha as cores dourado, tinha as cores branca e preto Aí os caras enviaram, ainda bem, né? Que enviaram preto, porque o dourado é feio a peça E tá aqui, gente, a tela inicial Olha lá, o tablet está inicial A tela inicial E vamos dar uma olhada aqui nas configurações do projetor Temos aqui também, né? Bluetooth, outras configurações Esse por ser um genérico, né? Ele não é o Magic Cube, então ele não tem assim muitas opções de imagem, né? É um projetor totalmente limitado Não tem as configurações do Magic Cube original Mas tem algumas configurações aqui em projeção Como vocês podem ver aí, ó A gente tem a correção Trapezoidal Olha só que nome, gente Tá aí, ó Tem como você diminuir e aumentar a tela, né? Tem como ajustar A correção quadrangular também Tem como mexer Aqui você pode diminuir os lados aí Escala global também Aqui tem como diminuir a imagem E a configuração de cor Não tem praticamente Tem essa categoria lindo, macio Entendeu? Não tem muitas opções aqui Pra você mexer na imagem Como o Magic Cube tem, né? Esse aqui não tem muitas opções, não Ele é bem limitado Tem um trapézio automático Que eu não costumo mexer nisso aqui, não Não tô mexendo nisso Eu deixo do jeito que tá E do mais é isso, pessoal Vamos dar uma olhada, então Vamos dar uma olhada aqui na Netflix Pra você navegar aqui na Netflix Aqui pelo sistema do projetor É bem ruim Não gostei Eu cheguei até a testar o HBO Também a mesma coisa E tá aí, gente Tá aí a imagem bonita do projetor Bem legal, bem bacana Dá pra assistir de boa O som do projetor O som do projetor Ele é baixo Muito baixo Então é bom você conectar Um aparelho de som Bluetooth Ou outros meios, tá? Eu coloquei no No meu Nas minhas caixinhas aqui Aí sim dá pra Ter um som Bem legal Vamos dar uma olhada aqui no Google Vamos entrar aqui no Google Pessoal Você tem que atualizar o Google, tá? A Globo aí Funcionando de boa E eu aconselho a vocês Se for assistir Netflix Se for assistir HBO Se for assistir Globo Assiste pelo navegador Atualize o Google Por causa desse sistema Que não atualiza É um sistema muito Sei lá, galera Muito travado Então Se você for assistir pelo navegador Vai ficar de boa Então é isso, galera Esse é o HY300 Da Shopee O genérico Não é o Magic Cube Eu vou comprar um Magic Cube Futuramente Mas Eu vou ficar usando Esse aqui O único problema São as configurações Que são limitadas Eu vou deixar o link Aí na descrição Pra quem quiser comprar Este projetor Valeu, rapaziada Um forte abraço Qualquer dúvida aí Coloquem nos comentários Um grande abraço Pra vocês Um grande abraço Um grande abraço